É uma coisa, é uma coisa. É uma coisa, é uma coisa. Tá. Bem, galera, estamos de volta aí em GTA agora com o modo novo aqui. O carro tem turbo e... Modo de paraquedas, é isso? E tem paraquedas. Não é isso, Jelly Clash? Não, não tem turbo não, Didi. Ih, não tem turbo. Só paraquedas esse aqui. Ah, só tem paraquedas. Isso aqui é só paraquedas, é. Ah, que bosta. Pô, Didi quer tudo, né, mano? Quer paraquedas, nitro, quer... Carro nicho, mano. Imagina toda a minha traseira que é pro meu vídeo de trás. É, você tava parado, cara. Carro de titio, pô, de vovó que tá indo pra quê, babado, né? O que é isso? O que é isso, parceiro? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, ele pula. Ah, que merda! Meu Deus, caralho. Caraca, o carro pula, diabo. O que é isso? Caraca, moleque. Caralho, é tipo, tá ligado aquele bagulho de cavalo, mano? Pismo, velho, aí pismo o nome. E, galera, então o que solta o paraquedas não é buzina, não, hein? Olha só, bicho. Ah, mano, na moral, cara, ô. De novo eu fiquei pra trás nessa merda. Ah, o problema é seu, você é bom. Ah, cara. Mas eu confio só a recuperação disso. Galera, quem descobrir aí qual que eu botou no paraquedas, aviso. Pelo amor de Deus, mano. Que agressivo. O carro caigou um papel, pô. Ah, os caras não sabem o que tá ligado no bagulho. Ah, caralho. Ah, caralho. Muito maneiro, mano. Ah, mano, na moral. Ah, eu vou cair pra fora, cair pra fora. Puta que pariu. Puts, eu não peguei fake point. Burrão também. Que engraça isso, não gostei não. Boa, eu adorei essa corrida, velho. Esse carro aqui é o melhor carro até agora. Vai, cabalo. Vai, cabalo. Cabalo, velho. Vai, vinha pro control. Minha nessa, nego voltando aqui, cara. Ah, não. Se quer que a câmera probate. Deve voltando aqui, já voltando, amigo. Eu sou eu. Vai, cabalo. Ah, você é você e eu sou eu também. Nossa, velho. Olha. Ai, ai. Vou escondir. Ai, ai. Ai, caralho. Meu Deus, cara. Eu fui dar uma brincada aqui e fudeu. Corrigimos. Corrigimos. Meu Deus, olha o que eu fumo, velho. Eu fumo muito de cima. Que isso? Não. Nossa. Entrei nada. Um cavalo, mano. Nossa senhora. Matei por risco demais, velho. Não, não, não. Não, não. Uau. Ué, cadê a parte do paraquedas que eu não vi até agora nessa merda? Galera, eu acho que essa merda tem lá de paraquedas. O Hero é uma mula. É, também acho que essa aqui não é paraquedas não, mano. Ah, tem sim. Tem sim. Tem sim. Que da hora, moleque. Carta A do Xbox. Meu Deus. É A? Que top, moleque. Ai, mano. Não, não, não. Tinha mania de apertar o botão sem querer, cara. Que da hora, mano. Qual é o A? Aham. Pra mim é o A. Ah, tá bom. Apertei o A? Não. Ah, tipo, pra frear, né? Ah, caralho. Pra frear, né? Nossa, que da hora, velho. Volta a gente lá, galera. Ué, o meu não saiu paraquedas, não, cara. Aperta de novo. Não saiu. Ele saiu que é o A? É o A, é o A, é o A. Aham. Olha lá, olha lá. Nossa, olha essa rampa aqui, galera. Que isso, mano. Ah, eu tô errado, mano. Que que isso, meu parceiro? Olha que da... Nossa, que top. É muito maneiro essa corrida, mano. Vamos ver se tem um paraquedas nessa merda mesmo. Ó. 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 Que que se mexe? Ah, mano. É muito bem, velho. Que da hora, mano. Na moral. Aí, galera. Ó o Didi ali. Ó, mano. Da hora dá uma mó viajada assim, né, Didi? Cê tá de boa daqui. Não é, mano? Mó viajada, bicho. Como é que solta o paraquedas? Ah, se você apertar o A, você corta o paraquedas. Aí, eu acho que eu nem vou... Tem que sair do carro? Não. Que sair do carro, mano. Tá louco? Que sair do carro, gente. Tá no cão, mano. Vamo aí, então, galera. Mano, eu acho que eu não vou nem correr mais. Ai, caraca. Pô, eu não quero nem mais correr, mano. Eu quero ficar pulando de paraquedas. Ó, cara. O Didi, você até... Mano, eu tô só pulando aqui em paraquedas. Não, sujeito. Uh. Vamo voar, Didi. Voar, voar. Subir. Voar para o além. Não quero nem saber mais. Vamo pro cassino. O Didi foi embora da corrida, velho. Meu Deus. Eu fui embora da corrida. Eu só sei que é o checkpoint, pô. Carurará, carurará. Mano, muito da hora, mano. Caralho, eu tive um paraglider na corrida, velho. Vixe, é tipo um paraglider. Muito da hora, mano. Vamos botar uma para a corrida ali. Cara, sem sensação... Eu não tô conseguindo chegar no checkpoint. Como é que eu chego no checkpoint tão longe, mano? Tem que chegar no checkpoint, cara. Você tem que voar, gente. Quando você voar, você tá perto do paraquedas, mano. Aí você vai... Vai de boinha. Vamo fugir. Ah, peraí. Uh. Partiu. Eu acho que o Jair descobriu, hein. É, o Jair não foi. Ah, pô. Agora foi, hein. Eu não te entendi, cara. Vamo fugir. Pô, Jair, qual que é a dificuldade, cara? Mano, muito da hora essa prova, mano. Mó brisa, cara. Você é louco. Não, brisa é o paraquedas aqui, ó. Olha que delícia, velho. Ih, aqui, ó. Ai, não, não, não baixa muita coisa, não. Pulei. Muito nice, cara. Eu tô igual o DJ, só usando paraquedas em todo quanto é lugar agora. Mano, o Jair tá tão pra trás que eu fui de paraquedas até o cassino, voltei e o Jair não passou. Pior que eu vi mesmo. Me espera aí, cara. Vou te esperar aqui, amigão, pra gente pular de paraquedas juntos, cara. Espera, cara. Aí a emoção vai ser maior. A emoção a gente tá no ar. Pô, minha vida, cara. Vamo, vamo, vamo curtir a corrida, cara. Muito nice. Uuuuh. Olha aqui, aqui a gente vai pular de novo de paraquedas, galera. Naquela hora a gente errou. Agora a gente não erra mais. Então vem, então, vai. Vou esperar vocês, vai. Vamo todo mundo de paraquedas. Vem, vem, vem. Cadê? Ih, mas tem que pegar um vívido. Pera aí, galera. Vamo fazer um salto quádruplo aí. Me espera aí, na moral. Ai, 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 vai cair de serra, vai cair de serra. Ué, eu tô aqui parado, mano. Só vem, 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 vem. Pera aí, pera aí. Vem, Jerry, vem, Jerry. Pera aí. Ihaaa! Didi, tenta pular, tenta pular em cima do meu carro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vem, vem. Não, fica longe. Ah, não dá pra você pular parado? Ah, não dá. Tá, pô, claro que tá. Então vem. Pera aí, eu vou tentar pular em cima de você, pera aí. Vou montar em você. Não, o que é isso, cara? Vai. Vamos ver. Vai, vai, vai. Corre, corre. Corre, meu, corre, meu. Vai, moleque, vai, moleque. Tá muito perto, eu acho, cara. Aí. Oh! Que encaixou gostoso, hein. Fica aí. Vai, vem, vem. Fica aí. Fica aí. O mais mal é esse? Aqui o cavalo é treinado, parceiro. O mais mal é o Didi. Vem, Jerry, vem, Jerry. Quem é o, Jerry? É nóis. Vai, vambora, vambora. Eu tô aqui. O Heiro tá lá na frente, o Heiro tem que esperar nós lá na frente. Ah, o Heiro é mó desumilde. Vamos chegar lá na rambo, bora. Aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Vai, vai. Uh! Eu pulei pra fora, ferrou. Caramba. Eu tive que usar aqui, mano, senão sai pra fora. Caralho, que da hora, velho. Olha que bonito. Olha que bonito. Sai daqui, Jerry. Caralho. Bora pra aquela rampa. Aquela rampa maior que dava pro lado de paraquedas. Bora, bora. Mas é aquela rampa lá no final. Eu sei que o checkpoint, galera. Pera aí. Ai, meu Deus. Checkpoint é aqui, cara. Eu sei que é, mano. Rapidinho, velho. Eu não tô entendendo. Como é que eu largo o paraquedas? É, se você apertar, você solta o paraquedas. Se você apertar, você corta ele. Ah, tá. Ok, ok. Como é que você corta a língua com o... Não, deixa. Vai, vambora. Vai. Alguém lembra onde que é a parede? Eu não lembro, não. Vou falar a real. Ah, mas é uma rampa aí. É totalmente íngreme, pô. Lá na frente. É totalmente íngreme. Totalmente íngreme. Vambora. Caraca, moleque. Tô voltando aqui pra vocês. É nóis. É nóis, cachorro. Cadê a rampa? É uma descida monumental. Eu acho que é aqui, não é? Oh, não. É essa aqui não, cara. Não, não é essa não. Mas é essa aqui também dá pra fazer um bonito. Uh! Carai, tem um negro que pulou horrores, véi. É aquela lá da frente. É. Que isso, Didi? É a próxima, né? Peraí, peraí, peraí. Tô chegando, tô chegando. Tá chegando aonde que eu não tô te vendo? Eu tô de avião aqui, ó. Avião, ó. De paraquedas. Cadê o rio? Tá chegando ali. Quem é pneu? Quem é pneu, galera? Vai estourar o pneu, mano. Estoura não, pô. Estoura. Estoura. É, não sei. Aí eu não sei. E daí? É só... É só... Caraca, tudo de zerinho. Olha que bonito. Todo mundo rodando juntinho, ó. Olha o barulho dos dois. Nossa, deve ter um cheirinho, galera. Deve ter um cheirinho bom, hein? Onde vocês estão? Ué, queimou. Na pista, mano. Estamos na pista. Bora, bora. Deve ter um queimou inteiro. Peraí, deixa eu pegar o checkpoint aqui. É, rio. Vai chegar hoje? Ah, o meu também, mano. Peraí, peraí. Pega o checkpoint e a gente vai apertar ele. Viu um pneu. Ah, cês tão aí. É, ué? Não, não. Ele tá aqui, não. A gente tá lá. O cara é foda. Não, é que tem três jumps. Pensei que cês tavam no último ali. Vambora. Cadê o rio? Tô chegando. Porra? Porra, meu. Dá pra ver você disparar? Cadê? Ele tá aqui atrás, ó. Tá aqui perto. Cadê? Tá perto de nada. Tá longe pra caralho, velho. Tá longe pra caralho. Bora, rio. Cacete. Porra, rio. Vai deixar 40 minutos de gravação essa merda aqui, viado? Como sempre o rio... Ali, ali, ali. Ali chegando lá. Como assim, cara? Eu já tava na frente, tava terminando. Eu voltei pra vocês. Ah, você é o... Você é o melhor. Ó. Não, não. Vem aqui. Vamo sair todo mundo junto, pô. Peraí, peraí. Vou voltar então. Tá, vamo pular aqui primeiro. Ai. Caramba. Não sabe o que faz. Peraí. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Foi. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Bora. Foda-se. É, eu errei mal mesmo, né? Bora, bora. Bora, bora. Foda-se aqui. Calma, tô chegando, tô chegando. Foda-se um dos lados do outro, pô. Não vai ter graça. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É agora, é agora. Vai ficar todo mundo junto. Vai embaraçar tudo... Um bagulho, né, velho? Vamo, moleque. Vamo, moleque. Vamo, moleque. Vamo, moleque. Vai, vamo pular aqui. Vamo subir. Vamo subir. Vamo subir. Pra onde vai acontecer? Partiu, hein? Abrindo. Visão panorâmica. Ahu! Olha bonito. Olha que top. Caraca, muito top. Nossa, vai ser a Thumb Neo, velho. Com certeza. Caraca, olha que top. Caralho, ficou mó bonito mesmo, velho. Ai, mas acho que eu não vou cair dentro não, hein? Ou vai? Será que vai? Será que vai? Vai sim, mano. Vai, vai, vai. Foi. A mulher. A mulher. Valeu, galera. Tchau. O Didi... O Didi sempre dá uma desce, cara. Ele sai do nada. Paragrafo. Olha aí. Dá pra voltar. Olha lá. Olha lá. Que isso? Dá pra sair e voltar uma parada, mano. Muito da hora. Esse aqui é outro Neo, Hiro. É aqui. Caraca, que mentira. Tem paracadastro infinito nessa merda. Mas esse aqui é muito da hora, velho. Mas tinha que ter um mais alto. Vai ficar bem mais da hora, velho. Bem. Bem brigadão, né? Bem mais alto. Ué, acho que eu nunca passei por esse, não. Será? É porque a Rock Strike fez, né, mano? Quando eu liberar pros caras a criar... Eita merda. Nossa, vai ser top. Cara, imagina. Vai ser maneiro mesmo. Fazer umas mega rampa. Os caras sempre fizeram. Tem a... Quais são as corridas que tem? Tem aquela do fogo no cu que a gente fez. Esse do paraquedas. Da moto. Da moto na água, né? Tipo, só tem essa. Tem moto também? Dá pra fazer de moto? É uma moto que anda na água. Ah, que maneiro. Nossa. E qual mais? Só essas três, senhor? Pô, na água realmente. Não tinha nada na água, né, cara? É. É verdade. Galera, não produzia nada pra água. Vamos ver se vai ficar na hora, né? Ah, deve ficar, mano. Sei lá. Espera, meu amigo Didi. Opa, peraí, peraí. Ah, passei sem querer. Ah, eu vou chegar em dez segundos. Dá pra chegar, não? Não, mentira. Eu vou chegar, vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Que mentira. Eu vou embora. Eu quero ir embora. Eu quero não chegar lá, não. Vou embora, pô. Tá maluco? Eu prefiro voar, cara. Sou um pássaro livre. O Didi não queria nem saber mais da corrida depois que aprendeu a voar, velho. Foda-se. Ah, muito melhor voar de paraquedas, pô. Muito mais legal. Não, mas ficou bonito mesmo, velho. Puta merda. Deixa o like aí, galera. Deixa o like. Essa mereceu, mano. É, cara. Que coisa feia. Deixa o like aí. Tira no meu canal também, tá? Que não é fácil.